Fala galera, tá começando mais um Soda Pop porque hoje vamos falar das primeiras imagens oficiais do novo filme de Resident Evil que foram divulgadas a gente vai comentar aqui as imagens com os personagens, os protagonistas vamos comentar a entrevista que o diretor Joannis Roberts concedeu para o site IGN e a gente vai comentar aqui sobre a criatura Lisa Trevor que também está entre as imagens divulgadas algumas informações foram confirmadas pelo diretor e a gente vai falar disso e muito mais aqui no Soda Pop mas primeiro, se você não é inscrito no canal aproveita para se inscrever e ajude o Soda Pop a bater a meta dos primeiros mil inscritos deixa like no vídeo, que isso é importante pra caramba para que o vídeo possa se espalhar no YouTube com mais facilidade ativa o botão do sininho aqui embaixo porque assim o YouTube vai notificar você sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal e é claro, não deixa de compartilhar o vídeo com os amigos, tá certo? então vamos falar aí desse novo filme de Resident Evil que teve suas primeiras imagens divulgadas e que dividiu a opinião da galera a primeira imagem, a que provavelmente tenha se destacado mais é a da Clara Redfield com o Leon Scott Kennedy essa é a imagem que eu acho que pegou a galera de jeito, né? que tem gente criticando, xingando acho que a maioria está até xingando mesmo porque o nosso Leon Scott Kennedy que é interpretado pelo ator Avion Georgia um ator canadense com traços indianos o ator realmente não tem muita semelhança na verdade não tem semelhança nenhuma com o Leon e a galera está metendo o pau no ator na caracterização estão dizendo que até cosplay faz melhor inclusive chamou a atenção do pessoal que a Clara Redfield interpretada pela atriz Kaia Scudellaro uma atriz meio brasileira muita gente estava na expectativa de que ia ficar muito fiel ao jogo a caracterização da Kaia porque ela realmente se parece com a personagem mas surpreendeu a gente que ela está aparecendo de cabelo solto nem colocaram o rabo de cavalo na coitada decidiram seguir a mesma linha da Clara Redfield da atriz Ellie Larder dos filmes da Mila Jovovich que é a Clara com a jaqueta vermelha mas com o cabelo solto não sabemos o que que Hollywood tem contra o rabo de cavalo mas lembrando que isso é um detalhe gente que agrada aos fãs mas que isso não é fator decisivo para que a personagem seja fiel ou que não vai ser bom é uma característica uma marca registrada da personagem que a gente gosta mas não quer dizer que em algum momento do filme a Kaia não vai amarrar o cabelo pode acontecer que em algum momento do filme ela vai ter que enfrentar alguma ameaça e o cabelo pode atrapalhar e ela pode fazer ali um rabo de cavalo improvisado pode acontecer gente essa foto aqui não define que ela vai estar de cabelo solto o filme todo esse cenário da Clara e do Leon que eles estão juntos me remete muito ao subsolo aquela parte que a gente entra na passagem secreta do departamento de polícia de Recon City e vai para o subsolo vai para os laboratórios da Umbrella está me lembrando muito essa parte do jogo aquela parte que a gente encontra a passagem secreta ali na entrada no hall principal da RPD e deixa o Marvin o policial Marvin para trás então está parecendo muito ser esse cenário do jogo inclusive o diretor Joanes Roberts declarou na entrevista para o site GN que eles trabalharam no filme em parceria com a Capcom lado a lado com a Capcom e que a empresa a criadora do jogo Resident Evil forneceu imagens detalhadas da mansão Spencer e do departamento de polícia de Recon City para que a produção do filme pudesse recriar os cenários o mais próximo do jogo possível então isso me deixou muito curioso eu estou realmente interessado em ver essa parte de cenário a construção dos cenários como vai estar no filme isso parece que vai ter um papel muito importante na produção do diretor Joanes Roberts a próxima imagem que eu vou comentar com vocês essa então foi a que mais me chamou atenção e que de uma certa forma foi a que eu mais gostei até agora que é a imagem do Chris Redfield que por sinal o ator Robin Amell está perfeitamente caracterizado de Chris Redfield o cara está assim a foto não aparece ele em destaque mas dá para ver muito bem a caracterização e ele está sensacional gostei muito do que eu vi a gente tem também ao lado do Chris a Jill Valentine interpretada pela atriz Hannah John Kayman que de Jill não está lembrando em nada a Jill realmente já era esperado que ela iria estar de cabelo solto no filme ou assim de cabelo comprido na verdade porque a gente viu imagens da atriz na época das filmagens e ela estava de cabelo comprido então já era de se esperar que ela não ia estar com uma caracterização assim muito fiel me estranhou ela não está nem sequer com a boina dos stars que eu acho que poderiam ter colocado mas é aquele negócio são detalhes que agrada os fãs que agrada a gente que às vezes a produção não se importa e tem aquela situação eles entram na mansão Spencer porque eles são perseguidos pelos cães zumbis não sei se isso vai ter no filme mas a julgar pela cara deles na cena eles sofreram ali do lado de fora e chegaram até a mansão então a Jill pode ter no desespero caiu no chão a boina foi pro chão porque aquela boina a gente numa história real ela não dura muito tempo na cabeça da Jill vamos falar sério o jogo ali é que foi longe com aquela boina ao lado da Jill a gente pode ver também Albert Wesker com o cabelo bem curtinho interpretado pelo ator Tom Hopper inclusive não tem óculos escuros mas já era esperado isso não tenho nada assim a me queixar eu acho que o Albert Wesker ele tem um visual muito chamativo e eu acredito que ele precisava realmente ter um visual mais discreto no filme e lá no fundo da imagem a gente pode ver outro personagem que muita gente achou que era o Barry Burton aí depois acharam que era o Brad Vickers interpretado pelo ator Nathan Dale que vai ter o Brad no filme mas na verdade gente quem tá aqui no fundo é o ator Chad Rook que interpreta o personagem Richard Akan o Richard ele é um policial da equipe Bravo dos Stars enquanto que Chris Jill Wesker são da equipe Alpha o Richard é da equipe Bravo nos jogos eu não sei aqui no filme qual é o contexto dele se ele vai se encontrar com a Jill e o Chris no desespero ali na região de Raccoon City na floresta ou se ele foi enviado junto com Chris e Jill a gente ainda não sabe desses detalhes mas o Richard ele é um personagem que faz parte de outro esquadrão a gente sabe que no filme também vai ter o capitão Marine da equipe Bravo que vai estar no filme mas ele não tá aqui nessa imagem que foi divulgada então ele deve encontrar com os personagens depois por último mas não menos importante eu quero comentar aqui a imagem que foi divulgada da criatura Lisa Trevor a Lisa Trevor ela é interpretada pela atriz circense Marina Mazepa se não me engano esse é o nome e a Marina essa atriz que faz a Lisa Trevor ela trabalhou no filme Rogai por Nós que é um filme de terror que estreou recentemente ela também tá presente no filme Maligno do James Wan então assim é uma artista que é muito convidada pelos estúdios pra trabalhar em criaturas em assombrações em filmes de terror ela tem todo um trabalho corporal fantástico se vocês procurarem nas redes sociais vocês vão ver o trabalho dessa atriz ela realmente é uma artista que tem uma capacidade física corporal fantástica inclusive a gente pode ver um pouco da preparação da atriz pra fazer a Lisa Trevor e a caracterização da Lisa tá muito fiel ao jogo me chamou bastante atenção eu não sei o que esperar exatamente dessa criatura eu posso imaginar pelo que a atriz divulgou nas redes sociais mas eu não sei exatamente o que vai acontecer o que o diretor James Roberts comentou é que a Lisa Trevor nesse filme vai ter uma conexão com a Claire Redfield porque se a gente for pesquisar a gente sabe que lá atrás antes das filmagens começarem havia algumas informações que foram vazadas e que indicavam que teria a Lisa Trevor no filme e que ela teria ligação com a Claire Redfield e com o Chris Redfield mas especialmente com a Claire porque a Claire e o Chris foram criados no orfanato de Reconseat aquele orfanato que a gente vê no jogo Resident Evil 2 Remake ele vai estar no filme e ele teria uma conexão mais profunda com os protagonistas e que a Lisa Trevor seria uma amiga de infância da Claire que cresceu no orfanato mas a Lisa teve um destino muito mais triste em comparação com os irmãos Redfield agora como é que essa conexão vai ser feita já que a Claire está na delegacia do departamento de polícia de Reconseat e a Lisa está na mansão Spencer com o Chris a gente não sabe se vai haver um encontro da Claire com a Lisa Trevor transformada ou se vai seguir com a história separada e a gente só vai ver as personagens em flashback o flashback é certo que vai ter eu estou muito curioso para ver essa conexão da Claire com a Lisa acho que pode sair uma coisa interessante disso tudo e por enquanto tudo que a gente sabe é isso o diretor Johannes Roberts disse na entrevista que ele queria se aproximar mais dos jogos Resident Evil 1 e Resident Evil 2 em questão também de atmosfera de cenários já que os filmes de Amila Jovovich foram se distanciando do universo do jogo por fim essas são as informações que eu trouxe aqui correndo resumidamente essa semana talvez amanhã role um trailer um primeiro trailer desse novo filme de Resident Evil eu já estou aí na expectativa estou gravando o vídeo aqui às pressas e pode ser que essa semana amanhã mesmo role um trailer vamos ficar aí acompanhando as novidades e é claro parece aí que o filme vai estrear mesmo nesse fim de ano novembro final de novembro nos Estados Unidos isso que vale destacar ele não vai estrear em novembro no Brasil ele estreia em início de dezembro no Brasil vamos torcer para que realmente não role nenhum adiamento e que esse trailer seja realmente muito bacana então é isso esse foi o resumo que eu trouxe para vocês dessas imagens quando sair o trailer eu volto aqui para a gente comentar melhor e tomara que realmente seja fantástico esse novo filme que surpreenda a gente porque as imagens já não foram uma surpresa tão agradável para uma parte dos fãs vamos torcer para que o trailer faça melhor então é isso pessoal esse foi o nosso vídeo espero que tenham gostado deixa like no vídeo se você ainda não deixou o like já deixa esse like aí para ajudar a gente se inscreve no canal e até a próxima com mais Soda Pop yeah e aí e aí Tchau.